O Conselho Tutelar é responsável pelo atendimento e encaminhamento de crianças e adolescentes em situação de risco. A resolução 170 do Conanda veio para modificar o processo de escolha dos membros do Conselho. Quem fala um pouco mais pra gente é a promotora doutora Luísa Helena. Doutora, quais foram as modificações que essa resolução trouxe para a eleição do Conselho? Bom, na verdade a resolução 170 de 12 de dezembro de 2014, ela veio modificando resoluções anteriores que já estavam prevendo essa forma de eleição dos membros do Conselho Tutelar. Então, a partir disso daí, ou seja, agora em 2015 vai ocorrer a primeira eleição num único dia em todo o território nacional. E o dia escolhido foi o primeiro domingo do mês de outubro de 2015. E qual que é a função do Conselho Tutelar no município? Bom, cada município obrigatoriamente deve ter um Conselho Tutelar e dependendo da situação daquele município, das características próprias, pode ter até mais de um. O Ouro Preto, por exemplo, já caberia inclusive mais de um Conselho Tutelar. E eles têm a função ou atribuição específica de zelar pelos direitos da criança e do adolescente que estejam em situação de risco, seja porque houve negligência, seja porque houve um abuso, seja porque houve uma discriminação, uma discriminação de qualquer forma, o Conselho atua em benefício dos direitos da criança e do adolescente. E para poder fazer parte do Conselho, quem que pode se candidatar? Como que é feita essa eleição? Bom, na verdade, para ser Conselheiro Tutelar, o Estatuto da Criança e do Adolescente vem estabelecendo no artigo 133 quais são esses requisitos. E, de uma certa forma, são até bem simples, porque basta ter idade superior a 21 anos, ter idoneidade moral comprovada e morar no município. Entretanto, lei municipal acrescenta requisitos para que alguém possa ser Conselho Tutelar. No caso de Ouro Preto, a lei já é um pouco idosa, por sinal, o número é 86 de 2001, onde se prevê mais alguns requisitos, como, por exemplo, já ter algum conhecimento na área da infância e juventude ou ter, de alguma forma, atuado. E quantos conselheiros, ao todo, que fazem parte desse Conselho, que trabalham com o Conselho Tutelar? Bom, o número de conselheiros também já vem estabelecido no Estatuto, esse número é 5. E são 5 conselheiros que funcionam no município, efetivos, com mais 5 suplentes. Então, no processo de escolha, deve ter pelo menos 10 pessoas inscritas, para que 5 possam ser conselheiros e 5 possam ser suplentes. Inclusive, aqui em Ouro Preto, através do edital número 1, de abril de 2015, já iniciaram-se as inscrições para que as pessoas possam ser conselheiros tutelares. E a data limite para a inscrição nesse processo? Até quando que vai a inscrição? Bom, na verdade, a data começou no dia 27 de abril e termina no dia 22 de maio. Quer dizer, tem um prazo longo para que as pessoas possam se inscrever, desde que atendido aqueles requisitos mínimos que eu falei para você. E onde que as pessoas podem encontrar esse edital de inscrição? O edital foi publicado, ele foi publicado, ele se encontra na internet, ele pode ser lido pela internet ou na Prefeitura Municipal, no Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, aqui no Ministério Público. O edital já está espalhado desde a publicação que foi no início de abril de 2015. E qual que é a função do Conselho Tutelar ele faz no município? Como que ele age aqui no município? Bom, como a gente já tinha comentado, a atribuição do Conselho Tutelar específico é zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Com isso, o Conselho tem o poder de requisição para buscar serviços que visam atender aquele direito que, de repente, está sendo violado. E de uma forma bastante simplificada, evitando judicializar casos que podem ser resolvidos dentro do próprio Conselho.